Música Começa agora com a doutora Letícia Geriberto e doutora Camila Morim, que são da Comissão da Criança e do Adolescente. Proteção da Criança e Adolescente, do ECA, como queiram chamar. Vamos falar sobre temas atuais, com relação ao menor. E, primeiramente, é um prazer tê-la aqui, doutora. E eu queria conversar com a doutora Camila, primeiramente. A gente conversou aqui fora do ar, com os temas mais relevantes aqui, visando a proteção do menor, temas que a gente dê uma certa relevância para falar. E a alienação parietal surgiu como tema muito importante. Doutora, eu queria que a senhora fizesse um resuminho do que a senhora está vendo aqui, o papel da comissão, principalmente da preocupação que tem que a gente conversou aqui com o futuro da alienação parental. A alienação parental nada mais é do que um dos pais fazer campanha contra o outro. Resumindo isso, aquele pai que fala mal daquela mãe, aquela mãe que fala mal do pai, para a criança se afastar do outro. E hoje nós estamos vivenciando um momento em que essa lei está querendo, estão querendo revogar a lei que define como crime civil o que é a alienação parental. E nós, da comissão, somos totalmente contrários a essa revogação. Essa lei dá uma segurança jurídica muito grande para a proteção da criança. Porque nós temos um rol, temos uma lista, vamos dizer assim, do que seria essa alienação. E querendo ou não, a gente tem uma proteção grande para a criança. Exatamente. E não é só o que está na lei. A lei não visa a proteção dos pais, dos genitores. A lei visa a proteção do menor. E é essa a grande preocupação da comissão. Que essa lei se mantenha, nós somos desfavoráveis a essa revogação, porque ela visa o melhor interesse da criança. Que às vezes é esquecido e um desequilíbrio entre um casal sem parado. Às vezes as pessoas estão pensando nelas. Eu como ex-mulher, ele como ex-marido, vira uma briga de quintal, vamos dizer assim, e a criança é esquecida, porque existem ressentimentos entre o ex-casal. Mas esse não é o intuito da lei. O intuito da lei é proteger aquele menor, que muitas vezes não pode falar o que ele sente, não pode falar o que ele quer. Porque ele não sabe o que ele sente. Exatamente. E a legislação veio para flexibilizar, inclusive, essa questão na hora da separação. Onde a mãe ficava só com o menor, e o pai às vezes não tinha, e o pai acabava também para não entrar em conflito, ou o pai simplesmente não aparecia. Então teve uma flexibilização. E a alienação, esse intuito é muito importante, eu acho. Proteger. Até essa lei, às vezes, deveria ser ampliada. Existem outros pontos que ainda não estão sendo abrangidos pela lei. Então a lei... Como o quê, por exemplo? Como ser um crime penal. Existe uma discussão interna na comissão, de gente que acha... A minha posição, eu particularmente, acho que devia ser um crime, sim. Porque você está prejudicando aquela criança de forma reiterada. Perfeito. Entendi. Causa um abalo psicológico que muitas vezes se perpetua pela vida inteira. E a criança chega a fazer coisas, automutilação, para chamar atenção. Porque os pais esquecem dela. E a lei está ali para proteger. A lei é para a criança, não é para os pais. É perfeito. A gente está conversando, na verdade, dos assuntos que encaixam. A gente está falando da questão da proteção, da alienação, inclusive, que é autoprotetiva ao menor. E aí eu estava falando com a doutora Letícia sobre a exposição no menor. Assuntos delicados que nós temos que tomar cuidado no dia a dia para não parecer preconceituosos e tudo mais. E aí, recentemente, uns três meses atrás, eu lembro de uma menina que saiu na internet que ela fazia, com 11 anos, fazia vídeos que ela se expunha, se vestia como se fosse uma menina de 18 anos de idade. E essa questão é muito importante. E o YouTube e tudo mais. É muito atual essa questão. Existe uma grande divulgação. Muitos adolescentes fazem sucesso hoje em dia na internet e se projetam através do YouTube. E isso cria um imaginário muito forte. Muitas crianças e adolescentes se espelham nisso e querem isso para si. E acham que aquilo vai trazer rentabilidade financeira. E muitos pais também. É o sonho. Exatamente. É o sonho que antigamente eu quero ser modelo, quero ser atriz. Hoje é YouTube. Hoje eu quero estar na internet. Hoje eu quero ser fulano, eu quero ser ciclano. Só que o problema é como isso vem acontecendo. Porque muitos pais utilizam isso como forma de exploração financeira também. E às vezes não fiscalizam e não prestam atenção no conteúdo que está sendo gerado. Muitas vezes inadequado, inapropriado para aquela idade, causando uma exposição sim, um prejuízo para essa criança. A gente percebe que algo que pode ser resultante disso, por exemplo, no caso de alienação, se a guarda estiver com o pai, é a quebra. É a quebra, a perda. Se tiver, por exemplo, uma criança que estiver com o pai, que estiver expondo, que estiver com a mãe expondo, às vezes, hipoteticamente, se o casal for separado. Eu acho que esquece que é uma criança e que precisa de um modelo. Mas esse modelo não é o artista. Esse modelo não é aquela pessoa que fez sucesso por acaso, sei lá, dançando até o chão. Vamos dizer assim. Sim. E como é que... Mas sim, como existem coisas boas, existem coisas ruins. Sim, exatamente. Esse limite que precisa ser observado e fiscalizado pelos pais. É uma linha muito tênue. Exatamente. E outra coisa, a gente está aqui no programa, de uma maneira até insistente, com relação à alteração que acontece no direito, no reflexo da sociedade, como a gente tinha falado, e o direito está mudando. E a internet, agora, tendo marcos regulatórios, leis e proteção de dados e tal, mas, por exemplo, a gente não tem aqui uma questão de proteção ainda da imagem da criança vinda da internet. Nós temos a questão do YouTube, os dados são do Facebook e a exposição é da criança e nós temos questões de pedófilos, quer dizer, é o mundo. Existe a proteção, a lei existe. A lei existe, mas... A lei é ampla e, assim, a lei é uma lei boa. Só que o problema, o grande problema é a fiscalização disso, certo? E a aplicação dela. Porque a lei é eficaz. O problema é... Aplicação. A aplicação, como isso vai ser controlado, porque muitas vezes são sites estrangeiros. Exatamente. São coisas que fogem, né? É aquela dark internet, coisas que... É, deep, né? É, deep. É. Coisas que eu brinco, a gente, eu não sei acessar. Mas você pega uma criança de 5 anos, ela chega em cada lugar, ela já nasceu com o dedinho É, exatamente, exatamente. Só que é muito perigoso. O pai tem que estar junto. A própria internet te dá mecanismos. Você não sabe, você joga lá e você aprende, vê, fuçando como é que entra. Mas não aprende da maneira como é que entra. Então, eu falo isso porque vai se debater o advogado, vai se debater com casos cada vez mais frequentes desse tipo de... Porque nós temos aí essa questão da proteção e regulamentação de visita, ali nação pareital, guarda alternada. E agora você vai ter, com relação a essa proteção, no menor, que às vezes está exposto e ele nem está sabendo. Ele está fazendo um filminho com um amigo e publicou no YouTube e ele fala que tem 18 anos e tem 8. E está lá e o pedófilo está em cima. Mas aí vem também um trabalho junto aos pais. Os pais precisam ser fiscais da lei. Não adianta a gente ter uma excelente lei, como a doutora disse. Só que quem que vai fiscalizar essa lei? Os pais. Então, nós temos que conscientizar também pais, professores, que você tem que estar ali de olho. Não anda contra você não celular para o seu filho. Só que a vida não é um celular. E aquilo dá acesso irrestrito para ele, né? Existem muitas escolas, inclusive, que estão fazendo oficinas com os pais e com alunos a respeito desses limites. A respeito das consequências do que acontece, dependendo do ato, né? Do que você divulga, do que você escreve na internet. Que aquilo pode ser uma injúria, pode ser uma difamação. Que tem consequências civis e penais, né? Então, é importante ser conversado. O grande instrumento, eu acho, é a informação, a explicação. E os pais têm que ficar atentos. Começa a perceber que o filho está se afastando, muito tempo no quarto, de porta fechada. Precisa ver. Sim, sim. Porque quando o pai não toma conta, outra pessoa vai tomar conta. Perfeito. E a gente faz o exercício de ver que, hoje em dia, é mais complicado você educar o filho por questões externas, da própria família. E ele nasce com o dedinho. Ele nasce com o dedinho. E aí você vê, bom, se você tiver essas questões, como a gente falou no início, da alienação parental, e essa briga que tem, e aí essa disputa pelo poder, pelo pátrio, ou seja, ignorando o menor, o menor se afasta. E o menor é um ciclo vicioso. E aí eu acho que o instrumento... Ele vai buscar alguém que faça o papel de pai e mãe. Ele vai buscar em quem se espelhar. É por isso que o instrumento da alienação também continua sendo... É, a responsabilidade é dos dois. Muito importante. Existe a guarda alternada, em que a criança fica determinados dias com o pai e com a mãe. É a responsabilidade dos dois. Os dois precisam estar muito alinhados para cuidar dessa criança de uma melhor forma possível. É porque não depende da guarda. Os dois são responsáveis. Sim, sim. De qualquer maneira, a guarda é compartilhada, o que vai ser a residência que vai ser alternada. Mas a guarda também é alternada, ela é um reflexo de um aumento da sociedade, uma necessidade da aproximação menor, que antigamente você não via. Então... Hoje os pais querem estar com os filhos. Quando eu falo pais, é realmente a figura masculina. Sim. Porque antigamente a gente tem aquela cabeça de que só a mãe queria. De jeito nenhum o pai quer estar no dia a dia da criança. Mas assim, quem fez a audiência... Quer ter direito e assim, isso para a criança é primordial. Exatamente. Porque a criança precisa da figura dos dois, da referência dos dois. E não importa o sexo da criança. Sim, exatamente. A menina precisa ter a referência do pai e o menino precisa ter a referência da mãe. Exatamente. E as decisões também, vamos falar alguma coisa boa, da STF, inclinações, decisões que eu digo, e do Segurado de Justiça e tudo mais, elas estão mais progressivas, porque elas estão entendendo também essa... A guarda compartilhada está sendo bem-vinda. O que nós temos ainda um problema, não sei se a doutora concorda comigo, é em relação à convivência. Porque a convivência não está sendo equilibrada. E, ao meu ver, a professora Maria Berenice, a ministra Nancy, todas elas são nessa linha, de que a guarda compartilhada, convivência equilibrada. Justamente, porque ambos são importantes na criação dessa criança. Uhum, perfeito. Então, esse, vamos dizer que é a tendência moderna, só que nós encontramos muitos juízes de primeira instância, que ainda tem um pensamento antigo. A criança fica com o pai, com a mãe, e o pai é um mero visitante. O que está errado, o pai não visita, ninguém visita. O tio visita, a avó visita, o primo visita. Pai e mãe não são visitas. Eu quis tocar nesse assunto, para a gente conectar os assuntos da internet, da exposição, com a da guarda compartilhada, com a questão da guarda em si, porque elas estão conexas, muito conexas. A briga gera o distanciamento e gera a oportunidade do menor, e gera essas questões da internet que hoje os pedófilos estão tomando conta. E isso é uma coisa, eu acho que é um ciclo, está tudo conectado. E o menor hoje, que é um país tão grande como o nosso, com uma disparidade, nós temos que lembrar, nós falamos de uma camada social que se separa, e tem outras que nem se separam e vivem distantes, e o menor é exposto, tem milhares e milhares de menores na miséria, e é um país onde há um abismo social muito grande. O índice de separações, quando a gente fala de casais casados, está aumentando cada vez mais. é uma sociedade moderna. E aí cai para a internet, porque se eu não tenho uma atenção em casa, eu vou buscar, é um espelho. Só que eu não sei com quem eu estou falando. Eu tenho... Isso é um assunto muito delicado. Em maio foi o mês de combate à exploração sexual infantil. Inclusive teve um dia nacional, que existiram fóruns, palestras sobre isso. E foi tratado muito isso. Que as crianças, elas têm ficado muito na internet, e não sabem com quem falam. Existem redes, existem agências especializadas em exploração sexual infantil, que buscam essas crianças pela internet. E eu vi uma coisa muito interessante de uma palestra, e assim, eu usei para a vida, porque eu também tenho filhos. Do mesmo jeito que você não expõe seu filho na porta da sua casa, no meio da rua, você não deve expor seu filho na internet. Da mesma forma que você não colocaria seu filho nu na porta da sua casa, você não deve colocar seu filho nu ou com poucas roupas na internet. Porque existem pessoas que se aproveitam, que colocam, buscam aquela foto e utilizam para fins exclusos. Fazem filmes, fazem montagens, enfim. E o problema é maior do que isso. Pasme que existem quadrilhas especializadas em sequestro. A pessoa vê uma foto, ela gosta daquela criança, e a quadrilha é contratada para buscar essa criança. E aí existem os sequestros, crimes internacionais, enfim. É uma coisa que não se fala abertamente no dia a dia, mas existe. Infelizmente existe e muito. Isso precisa ser falado, precisa ser combatido. Não só no meio de combate e exploração, mas todos os dias. Isso aqui não é Hollywood, isso aqui é o que acontece mesmo. É real, né? É a vida que é real mesmo. E a gente percebe isso claramente. Acho que a internet não é mais um ponto paralelo. Esse mundo está se conectando com o nosso. E há uma alfabetização com relação ao mundo na internet. O YouTube pertence ao Facebook, tem dados de todos os... É para você saber usar a internet. Exatamente. Você tem que ser aprendizado. As escolas poderiam ter uma disciplina de... Algumas têm. Algumas já ensinam. Já ensinam como a criança se proteger. Sim. E ela acaba aprendendo isso inconscientemente. Mas o trabalho em casa, o trabalho da assistência paternal, não substituiu. É importante. Outro ponto, até para concluir, depois eu queria falar com a doutora Letícia, ela vai trazer um assunto para a gente finalizar. É justamente isso. Tanto o STJ, o STF, o TJ, em determinados assuntos, eu não falei o STF, mas até que se extingia o STJ e os tribunais de justiça, eles têm que estar muito conectados nessa... Tem que ser pacificado. Exatamente. Eles têm que ter um entendimento e entender realmente a que ponto a sociedade se encontra hoje. Então, eu acho que a partir do momento que essas decisões foram mais uniformes com relação à proteção... Lógico que eles estão protegendo o menor, mas elas sejam conectadas com os dias de hoje. A fiscalização, né? Essa é a primordial. E o Estado também tem que tomar atitudes maiores, se reforçar com a relação... Existem mais nesses grandes canais como o YouTube, o Facebook, que são... Se cada canal desse, antes de começar qualquer coisa, tivesse, em vez daquela propaganda, colocasse 10 segundos alertando o que pode vir, já seria uma grande... Sim, o Estado, nesse caso, o Estado tem que se pronunciar e é uma... Isso não... É, falta essa fiscalização. Para terminar com, eu queria falar com a doutora Elissa, porque ela tem um assunto importante que versa a comunidade local, né, doutora? E eu queria te comunicar isso aqui para a gente, sabe o que está acontecendo. É, nós fomos procurados, né, nós da comissão, pelos moradores lá do Jardim Pratininga, que é aonde está acontecendo aquela obra viária, todo mundo tem conhecimento, né, para melhorar a entrada na cidade, o problema dos alagamentos. Nós somos totalmente favoráveis à obra, não tem como ser diferente, todo mundo que mora na Baixada Santista e as pessoas que vêm visitar sabem da necessidade. Mas o ponto de grande preocupação é que foi feito um acesso, Sérgio, ainda não foi liberado, lá no Jardim Pratininga, e esse acesso é para ter os caminhos terem passagem para as empresas de contêineros terminais, né. Esse acesso foi feito do lado de uma escola de educação infantil, que é a Escola Luiz Alca de Santana. Essa escola foi inaugurada no começo do ano e por conta das obras, inclusive, a escola já está deteriorada, enfim, cheia de rachaduras, mas o grande medo é que esse acesso vai passar do lado do berçário. São 112 crianças e a comunidade está muito temerosa em relação a isso. O Ministério Público está fiscalizando, nós nos colocamos à disposição da sociedade para tentar um canal de comunicação com Ecovias, Prefeitura, e fazer uma mediação para que se ache uma outra solução, uma solução melhor do que essa. Porque, pelo parecer do Ministério Público, se a Ecovias conseguisse uma licença ambiental da CETESB, esse acesso seria liberado por 60 dias. Só que nós não enxergamos isso com bons olhos, porque aquilo ali é um acesso complicado, é uma curva fechada, uma curva estreita que vai passar do lado do berçário. Então, coloca em risco esses menores. Então, nós nos colocamos à disposição para tentar achar uma solução melhor, mais viável, para que elimine esse risco. Bom, se fica importante o papel da ordem, ele é um papel institucional da ordem, é de auxílio à sociedade. Então, a OAB está à disposição, principalmente para o diálogo, junto aos órgãos públicos e o órgão privado que está tocando a obra, junto com o órgão público, para dirimir esse problema, porque a comissão aqui está à frente, protegendo o menor, e é um papel social que ele tem. Então, nós estamos abertos ao diálogo realmente para dirimir esse problema. Eu queria agradecer a presença da doutora Camila, a doutora Letícia, que estão à frente de uma importantíssima comissão, que é a proteção do jovem, proteção do menor, da criança e do adolescente. Sem clichê, o jovem é o futuro. Então, nós temos que ter uma sociedade, uma sociedade bem, não só forte, mas uma sociedade bem estruturada. Bem estruturada. E a estrutura vem, ela é uma questão, desde o emocional, exatamente, cultural, emocional, social. Então, esse trabalho é muito importante, é um trabalho de formiguinha, que as doutoras têm aqui em frente, e não é algo fácil, porque são temas polêmicos e complexos e de proteção, não é? Que não é para aparecer realmente, é um tema aqui que é complexo e muito importante. Doutora, eu queria que as duas deixassem um recadinho aqui para te finalizar. Eu vou falar uma coisa que para mim está pegando. Assim, a posição da OAB Santos, da comissão, é que a lei de alienação não pode ser revogada. É uma irresponsabilidade, essa lei ser revogada. Fica aqui a nossa repúdio, né? Sem nota de repúdio, porque vai prejudicar muito a criança. Nós não estamos falando só da criança de hoje. Nós estamos falando da criança que hoje já está com 10 anos, nós estamos falando da criança que vai nascer amanhã. O papel de pai e mãe é muito importante e que só quem sofre é a criança. Não pode ser delegado, não tem como. Isso é função dos pais, não tem como transferir para... E você só prejudica seu filho alienando. Último recado que eu gostaria de dar, já voltado mais ao público de advogados, jovem advogado principalmente. Nós estamos estruturando e pensando num curso voltado para a vara da infância e juventude. Isso acredito que vai ser viabilizado no ano que vem. Para que os advogados possam fazer a inscrição através do convênio com a defensoria pública. Então esse é o nosso grande projeto, assim, a Menina dos Olhos, para a advocacia, saindo um pouco dessa função social, mas que é totalmente ligada, né? Muito, muito, muito importante. A função da advogada, a função da advogada. A função da advogada, nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso, é muito importante. É um recado importantíssimo aqui para a doutora. Eu vou me despedindo aqui. Vocês podem conferir essa matéria lá no YouTube. Muito obrigado. 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 Tchau.